Olá galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo, e bom gente, hoje eu vim aqui pra fazer algo que eu não faço há bastante tempo até, que é reclamar de alguma coisa. Sim, aquele famoso desabafo padrão de algo que está acontecendo, né, ou vai acontecer, que vai me irritar muito, muito mesmo. Então eu já venho aqui adiantar um pouco a minha raiva e venho aqui comentar com vocês o porquê disso. Ah cara, se preparem, vai ser triste esse vídeo. Há pouco tempo atrás, cara, acho que não faz nem uma semana direito, finalmente anunciaram um anime de um mangá que eu curto pra caramba, né, eu particularmente. Mato Sei Rei No Slave, eu acho que é assim que se pronuncia. Pra quem não sabe, tem até vídeo no canal, bem antigo até, comentando sobre quando eu comecei a ler ele, há um tempinho atrás. Então, pra quem quiser curiosidade, né, de primeiras impressões bem certinho, eu recomendo muito aquele vídeo, eu vou deixar nos cards finais, tá, na tela final desse vídeo pra você clicar. Mas, dando um resumo, essa história é basicamente de um mundo, né, que vive sendo atacado por monstros, que, no caso, é nosso planeta normal, que acaba sendo atacado por monstros de outra realidade, por assim dizer, uma realidade paralela. Porém, nesse mundo existem pessoas com poderes, as mulheres têm poderes nesse mundo, né, essa é uma parte bem interessante desse mangá até. No caso, as mulheres comem, tipo, uma fruta, né, uma akuma-kuma-nomi, né, essa é tipo uma pizza, esse seu bagulho. Mas, enfim, nesse mundo, mulheres têm poderes, aí tem as mulheres que lutam no outro mundo, né, que eu falei pra vocês, no mundo alternativo, onde os monstros saem de lá e vêm atacar esse mundo. Porém, elas defendem, elas são fodonas e tal, só tem heroína incrível nesse mangá, cara, eu adoro as heroínas desse mangá, todas elas são muito boas, tipo, todas mesmo. Tirando as lolis, né, cara, que tem que ter lolis, vocês estão tão ligados, né, Japão. Aí, então, a gente tem o nosso protagonista, que ele acaba indo parar nesse outro mundo, porque nesse mundo, homens são inúteis, e ele não quer ser um inútil. No caso, eles não são inúteis, eles só são donos de casa, é tipo inversão de papéis, tá ligado? Nesse mangá, as mulheres lutam e os homens cuidam da casa. Como eu falei, nada contra, né, eu tenho certeza que a gente leva isso. A nossa, mangá feminista e tal, sendo que não. E, aliás, temos curiosidade, é o mesmo autor de Akamehaki, e não, ele não matou ninguém ainda, tá, fiquem tranquilos, pelo menos até onde eu li, não, né. No caso, até onde eu tô lendo, já que eu tô acompanhando. Enfim, ele vai pra esse mundo, aí ele acaba virando escravo de uma capitã lá, fodona, né, nossa, melhor garota, melhor personagem, Akioca. E, enfim, aqui não, vídeo resumo. Se você quiser ver o vídeo sobre o resumo dos capítulos e tal, é uma review mais completinha, é lá no vídeo que vai dar nos... da tela final. Mas, voltando aqui sobre a minha indignação, né, cara, porque eu não vi aqui reclamar do mangá em si. O mangá é incrível, né. O problema é o anime que ele vai ganhar. Pô, Fê, vai ganhar anime, você devia estar animado. Sim, exatamente, eu queria estar muito animado. Cara, quando eu fiquei sabendo do rumor, eu fiquei, caramba, finalmente vou ver se o mangá é animado, cara, que coisa incrível. Porém, existe uma coisa que vocês muitos conhecem, né, eu tenho quase certeza que você que acompanha animes há muito tempo, temporadas e temporadas. Você sabe que existe uma certa maldição de estúdios ruins pegando obras que não deveriam ir pra lá. Então, com o anúncio de Marta Serena Slave, né, não tinha saído em qual era o estúdio ainda e tal, eu fiquei empolgado, com certeza. Mas aí eu fiquei preocupado também, se um estúdio ruim pegar, ferrou. E o que eu mais sem mim aconteceu? Um estúdio horroroso pegou... Nossa, cara. Só pra vocês terem uma leve noçãozinha, o estúdio que pegou foi o estúdio Seven Arts. Eu acho que é assim o nome, tá, se eu não estiver enganado. Se não for esse, é bem parecido. É o mesmo estúdio de Blue Periodic, um anime que tá passando nessa temporada. E, tipo, se você assistiu pelo menos uns dois episódios, se você tá acompanhando ainda, aquilo do estúdio é uma perdição, cara. A animação de Blue Periodic é um lixo inacreditável e muito ruim. Quadro estático, os personagens tortos. Isso foi com quatro episódios, que foi os quatro que eu vi, que depois eu dropei. Mas com quatro episódios, o anime já tava todo ferrado. Imagina, eu não quero nem saber como é que tá o estado atual agora do anime. Deve que tá só o bagaço. Mas é isso, eu vou pesquisar mais a fundo, eles também fizeram umas fantasias lá genéricas que eu nunca vi na minha vida. E também fizeram o Tonikaku Kawaii. O Tonikaku Kawaii, ele não necessariamente ficou ruim a animação, porque o Slice of Life, padrãozinho, a única coisa que eles precisavam era não deixar os personagens tortos. E, tipo, o visto, o Tonikaku teve um bom tempo de produção, então eles fizeram o mínimo, o mínimo, que é não deixar os personagens tortos. Mas teve uns episódioszinhos ali de Tonikaku que deu uma decaída também. Mas ele saiu bem melhor que Blue Period, que tá uma completa desgraça. Então, esse estúdio maravilhoso vai pegar o meu querido Mato Serrei pra adaptar. Um anime que 80% dele é ação. Sim, esse estúdio vai pegar um anime de ação, com muita ação. E, tipo, não é uma ação, tipo, ah, vamos ter uma lutinha aqui. Não, é ação grandiosa, com muito personagem. Mas, nossa, se eles for fazer 7 ou 1 mangá, de 2 ou 1, ou eles vão tirar 90% do clímax, né, que é reduzindo o número de monjas ou coisas parecidas, ou eles vão tacar a computação gráfica, aquela computação gráfica horrorosa, que, tipo, o estúdio não trabalha nem bem com 2D, imagina com 3D. Então, nossa, meu Deus do céu, vai ficar horroroso, cara, que ódio. Ah, e os outros 20%, né, 80% de ação, os outros 20% são 8, eu acho que eu definiria assim. Mas é um bom 8 até, cara, tem uma desculpinha idiota ali, né, como eu falei, se você quiser saber ver lá o review do mangá, porque eles falam nisso, esse é um dos motivos que eu acho que outros estúdios não quiseram pegar. Porque, assim, se você parar pra pensar bem, esses estúdios bons, né, medianos pra bons, que é o quê? Vamos lá, o estúdio Bones, o estúdio Mapa, a Madhouse também, né, e vários outros, até os tops, o Futebo, a Kyoto Animation. Esses estúdios, eles não pegam obras com o Etch muito pesado, sabe? Que é, tipo assim, o Mato Sei Rei, ele mostra muita coisa, sabe? Ela é bem picante. É claro, tem uma exceção que é a Kyoto adaptando o Made Dragon. Tipo assim, eu não conheço, mas tem gente que conhece o mangá de Made Dragon, diz que lá também tem Etch, farão, caramba. Sim, caso você não saiba, a Kyoto Animation, ela deu muita reduzida do Etch de Made Dragon, que tem no mangá, parece que lá mostra até peito também, sei lá. Mas aí a Kyoto reduziu bastante isso. Eles poderiam pegar Mato Sei Rei, seria um sonho se eles, a Kyoto, quiserem se adaptar a Mato Sei Rei e cortassem a maioria do Etch. Claro, eu não importaria nem um pouco. Apesar de que o Etch faz parte do mangá, né, é uma da essência do mangá. Eu não importaria, cara. Se fosse pra ter uma animação top da Kyoto Animation, meu amigo, podia cortar todo o Etch se quisesse. Eu não tava nem aí. Até os fanscipes, eles podiam cortar. Mas não, cara. Infelizmente, esses estúdios grandes, eles não costumam pegar muitas obras desse tipo. A não ser a exceção da Kyoto, que eu também não sei como eles pegaram esse mangá de Mediwagon pra adaptar, né, mas enfim. Então, tirando a Kyoto, esses outros estúdios nunca pegam uma obra assim tão pesada, né. Tem umas exceções aqui e ali, é claro. Mas no geral, assim, não. Então, eu achei muito difícil ele ir pro estúdio bom, né. E também esses estúdios são bastante ocupados com várias obras aí também. Então, infelizmente, acabam indo pra estúdios bem meia boca. Que é o caso de Mato Sei Rei indo pra o Seven Arks aí, sei lá. Enfim, gente, eu tô muito chateado, cara. É uma obra que eu curto muito, com muita ação. E com certeza ia fazer um sucesso. Não vou dizer que vai explodir, virar um mega hit, não. Mas ia fazer um sucessozinho considerável, cara. Porque é uma coisa que todo mundo gosta. Ação, fanservice e garoto bonito e B10. E os personagens são todos bem legais. Obviamente, eu vou assistir. Com certeza eu vou assistir, cara. É uma obra que eu gosto muito. Mas se eu ver que a adaptação tá horrível, e provavelmente vai estar, eu vou recomendar todo mundo aí pro mangá, beleza? E é isso, gente. E é basicamente isso. É um videozinho pra não demorar quatro dias pra postar alguma coisa de novo, né? Pro YouTube não me ferrar mais uma vez. Mas é isso. Comenta aí embaixo se você conhece o Mato Sei Rei. Se você não conhece, dá uma olhadinha no meu vídeo lá, né? Vai estar aparecendo aí no card final. E vai lá dar uma olhada. E é isso aí. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Lembre-se de se poder deixar o like aqui embaixo. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito. Aqui o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, tamo junto. E fui. E aí Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto